Bom dia, domingão, dia 15, peraí, 13 foi sexta, 14, dia 15 de dezembro, quase véspera de Natal aí já, hein, galera, acabou o ano, acabou o ano, mas ainda dá tempo, hein, ainda dá tempo de fazer aquelas últimas coisinhas que a gente prometeu fazer esse ano. Bom, hoje dia 15 de dezembro, estou indo pra Nova York agora, eu e meu marido e a minha prima, lembra da minha prima que apareceu em vários vídeos comigo aqui no Instagram, no YouTube, a Sabrina, ela é psicóloga, então, Sassá, Noelle, Ryan, Flávia, família toda está em Nova York e a gente vai lá se encontrar com eles. Então, vamos passar esse domingão com eles e eu vou estar gravando tudinho aqui pra vocês, aqui pro IGTV e pro YouTube também. Então, simbora lá com eles. Bom, agora a gente vai esperar o ônibus e a gente tá aqui, ó. Tinha que trazer minha prima aqui pra ela ver essa vista à noite. Sassá, aqui é New Jersey, ali, ó, Nova York. Olha aí, dá pra ver tudinho, né? Eu adoro andar nesse calçadão aqui, ó. Então, o ônibus que sai aqui da West Boulevard pra Portal Torrance custa 7 dólares, ida e volta. E lá em Nova York, pra você ir de carro, estacionamento é muito caro, é coisa de 40, 50 dólares, dependendo quanto tempo você vai ficar. Como a gente vai ficar praticamente até tarde lá, até mais tarde, né? Não, até muito tarde, também a gente trabalha. Mas aí pra gente compensa, porque como a gente mora aqui pertinho, já... O ônibus a gente praticamente pega e atravessa o Lincoln Tunnel e já chega lá. Então, super compensa pra gente. Chegamos aqui no Portal Torrance, a rodoviária aqui de Nova York. E quando você para aqui, gente, é bem pertinho da Times Square. A gente vai lá encontrar minha prima no hotel agora, e depois a gente vai lá pro Central Park, então. Pra ver se eu compro um boné. Falei pra vocês, né? Tem gente que falou assim, Dani, por que você usa o boné do Amazon? É uniforme? Não, gente, não é uniforme. Porque eu detesto o gorro, odeio o gorro. Botar aquele negócio de lã esquentando minha cabeça, não dá. Então eu prefiro usar boné nesse frio. Porque também se ficar muito frio, me dá dor de cabeça. Então o boné é bem melhor pra mim. Chegamos! Quando eu já vejo esses taques amarelos aqui, eu já sei que eu estou aonde. Hoje deu uma esfriada. Eu vou achar um camelô com meus bonézinhos agora, ali na frente. Parei ele pra comprar o bonézinho, né? Aí vocês foram na primeira loja, R$34,99. Falei assim, aí eu não vou dar R$34 no boné, não. Vou no camelô. Só que eu não vi nenhum camelô. Aí passou minha outra loja. Aí eu olhei assim, 2 por 10. Não, 3 por 10. Falei, será que é do boné 3 por 10 ali? Era R$34,99. Falei, moço, quanto que é só um? Porque eu não vou ficar carregando boné também, né? R$4. Gente, uma loja R$34,99. A quase do lado R$4,00. Vocês entendem? Estamos aqui em Times Square agora, ó. O que é isso, esse R$28,99 aí? E aqui, ó, quem tá comigo, minha prima. Essa vai pro YouTube, tá? Ah, é? Tô vlogando. Pessoal do YouTube, ó. Segui minha prima. Vou deixar aí embaixo o canal dela e o Instagram. Beijo grande, pessoal. Beijo. E nós vamos mostrar hoje aqui, ó. Central Park, Times Square, Nova York. Véspera de Natal. Uma loucura. Loucura, loucura, loucura. Galera, viemos aqui comendo Five Guys. Vamos lá, ó. E eu vou comer sanduíche com água, porque eu não tô tomando refri já tem um tempo. Então vamos aqui. Então, eu tô com Sabrina, que é a minha prima. O filho dela, o Ryan, tá aqui. Galera, tá aqui. Gente, olha a árvore do Rockefeller. Dá pra ver daqui, ó. Olha os anjinhos. Tá lotado, olha isso. A igreja de São Patrick. A Saks ali. Pera aí, amor, que Sabrina foi tirar a foto. Filho de Sabrina, o Ryan. Say hello, Ryan. Estamos no Trump Tower. Olha lá a árvore. Tem um Papai Noel ali tirando foto. Eu tava falando com a minha prima, que aqui você entra completamente no clima de Natal. Mesmo que você não queira, você vai entrar. Olha o soldadinho. Olha que lindo. Agora a gente tá procurando Flávio e Ryan. Olha as charretinhas. Eu acho que sim, porque ela falou que quando a gente sai daqui, eu te mando mensagem. Se vocês estiverem ainda, a gente vai. Ai, que lindo, gente. Olha o tamanho desses prédios. A Sabrina, que a gente veio aqui em cima tirar foto. Olha que lindo. Olha os prédios. A gente chegou aqui, ó. Que linda. Eu acho que eu já mostrei um vlog pra vocês, mas a gente tá aqui de novo no Dakota. O prédio que o John Lennon foi morto ali na porta, né? Ó. Aqui, ó. A portaria do prédio onde o John Lennon foi morto. Já mostrei a vocês num outro vlog que eu tava com meus filhos aqui. No Dakota. E aqui também foi filmado o bebê de Rosemary. Quem lembra desse filme? Tá aqui. Nossa, veio uma rajada de vento agora. Puta que varíola. Eu tenho um ápice do Canal 7 aqui. Olha lá, gente. Ao vivo, apresentando o Canal 7, ó. Elas lá. O Marcos foi botar ali. Deve estar aqui, né? Gente, terminando o nosso passeio de domingo aqui na Times Square. Dia maravilhoso. Noelle, dá um oi aí pro vlog. Noelle, tadinha, comendo. Galera toda aqui, ó. Dá um oi aí, Matheus. Gente, pelo amor de Deus. Meninas, não escrevam pro Ryan. Não mandarei recados. Olha os painéis aqui. A escada lotada lá, ó. Ó. E a gente vai terminando por aqui. No ritmo de Natal. Nosso vlog de hoje. Pra vocês verem um pouquinho de Nova York. Nas vésperas de Natal, aí. Mas deixa eu chamar minha prima pra despedir. Gente, ó. Ó, viemos despedir de vocês. Sassá, sentiu o espírito de Natalina? Senti, gente. Eu tô pegando o espírito dela de vlogueira também. Vocês vão lá se inscrever no canal da minha prima. Eu vou deixar aí. E também no Instagram. Sabrina Matias. Vou deixar aí também. Ela faz live direto lá. Fala de vários assuntos. Um monte de gente aqui já conhece Sabrina, né? Isso, galera. Tô esperando vocês lá, tá? Isso. E um beijo. Beijo grande. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.